E tá falando mal de mim, que não vai mais voltar No grupo com as amigas, só faz-me de fama Mas tem um sal aqui, todas as nossas conversas Os áudios que te entregam, os áudios que te entregam Ai, ai, ai Ai, ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Oi, bota aí o teu gemido, do que eu passo contigo Tô chamando de gostoso, de sapato, seu bandido E bota aí o teu gemido, do que eu passo contigo Tô chamando de sapato, seu gostoso, seu bandido Bota aí o teu gemido, do que eu passo contigo Tô chamando de sapato, seu bandido Bota aí o teu gemido, do que eu passo contigo Tô chamando de sapato, seu gostoso, seu bandido É mais uma do GG, pra bater, bater, bater no paredão Mari Fernandes Tá falando mal de mim, que não vai mais lotar Num grupo com as amigas, só faz me divamar Mas tem um salvo aqui, todas as nossas conversas Os áudios que te entrega, os áudios que te entrega Ai, ai Ai, ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de gostoso e de bandido Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, de safado, de bandido É mais uma do GG, caralho Chama E ô I'm not the one 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 Obrigado.